Fábio, o que seria, qual é a diferença do inverter para o não inverter? O inverter é uma tecnologia que permite que o ar-condicionado seja muito mais econômico, eu vou te explicar. Numa máquina convencional, que é essa aqui, também conhecida como on-off, ou seja, liga e desliga, numa máquina de 9 ou 12 mil BTUs, quando você liga ela, ela trabalha para retirar 9 mil BTUs ou 12 mil BTUs de calor naquele ambiente. Numa máquina convencional, on-off, então a máquina de 9 ou 12 mil BTUs, quando você liga ela lá, ela trabalha para tirar 9 ou 12 mil BTUs. Ela atingiu a temperatura que você colocou no controle remoto, chamado também de set point, quando ela atinge aquela temperatura, a máquina desarma. E aí, quando sobe o calor, sobe 2 graus, não é isso? Isso, 2 graus. 2 graus acima da temperatura que você colocou, rearma, arma, desarma. A conta de luz é medida por picos, então a máquina acaba consumindo mais energia. Já as máquinas com a tecnologia inverter, essas máquinas aqui, ela tem uma tecnologia diferente, ela identifica a necessidade de carga térmica daquele ambiente naquele momento. Ela trabalha com cargas parciais, ela não fica igual aquele compressor, arma, desarma. Exatamente. Vamos imaginar, o compressor da inverter, ela começa no zero e começa a acelerar. Vamos pensar num carro que você acelera. Quanto mais acelera, mais consumo de energia. Já o on-off, que é o convencional, ele sempre está, vamos botar de zero a 100, ele sempre está a 100 por hora ou ele está a zero por hora. Já o inverter, não. Ele modula de acordo com a necessidade do ambiente, igual você falou.